O maior intuito do vídeo de hoje é realmente reorganizar minha rotina que está assim uma bagunça. Tenho dormido tarde, acordado muito tarde, não ido pra escola. Então, a minha rotina está caótica. Mas o que me conforta também é que as minhas férias já estão prestes a começar. Então, decidi começar a reorganizar minha rotina antes das minhas férias, pra não virar uma bola de neve. Por isso, acordei às nove pra dar tempo de fazer tudo que eu precisava fazer. Se você for olhar bem, eu acabei acordando bem tarde. Logo depois de arrumar a minha cama, já fui fazendo as higienes pessoais básicas do dia a dia. Que é escovar os meus dentes, lavar o meu rosto, dar uma ajeitada no meu cabelo. Para eu realmente começar a fazer tudo que eu preciso fazer no dia. Fui fazer até uma graça, que pra lavar o meu rosto, eu acabei usando essa fóreo fake, que era uma febre antigamente entre as blogueiras. E também já fui finalizando meu skincare da manhã com protetor solar, que é assim, primordial na minha rotina. E eu não passo um dia sequer sem usar protetor solar. E como meu cabelo não estava muito bonito, fui tentar dar um jeito nele. Agora sim, bom dia, jovenzinhos. Como vocês estão? O vídeo de hoje é com o intuito de reorganizar minha rotina. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora são 10 horas. E eu coloquei um alarme pra eu acordar às 6h30. Mas eu me dei o desconto e aí eu deixei mais um minutinho. Algumas horas no caso. E fui acordar às 9h40, se eu não me engano. Mas é sobre isso, né? Não ia adiantar também eu acordar cedo e não fazer nada. Então, vou começar agora organizando o meu dia de hoje, o que eu devo fazer. E também escrevendo no meu caderninho da gratidão. Que é esse aqui que eu uso 5 minutos por dia. Inclusive, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar ele, tá bom? Deixa eu falar algumas coisas que eu já sei que eu tenho pra fazer hoje. Eu tenho que gravar um vídeo pra ver pro vizinho. Eu tenho que gravar um outro vídeo pro canal pra eu tentar postar hoje ainda. E até então, acredito que seja isso. E uma alimentação mais saudável, que eu quero. Hoje é sexta-feira. Tem aula na escola. Só que eu faltei... Tô faltando desde quarta-feira. Eu faltei segunda. Fui terça. Faltei quarta de manhã. Fui à tarde. Faltei quinta e sexta. Por quê? Já terminou as provas. Eles estão falando que o bimestre ainda acabou. Mas, gente... Ah, pelo amor de Deus. Aí eu tô faltando. E, assim, a escola pra mim hoje em dia é uma questão um pouco mais complicada. Por quê? Eu sempre fui uma boa aluna. Só que eu gostava muito de ir pra escola. Aí agora, hoje em dia eu não gosto tanto mais. Eu não me identifico tanto, sabe? É muito estranho e tudo isso. Mas o ensino médio é algo fundamental, vamos bem dizer. Por mais que você vai sair de lá. Se você quiser ser alguém na vida mesmo, você vai estudar. Ou trabalhar em alguma outra coisa e você vai ter que estudar. Mas, enfim. É isso. Seu futuro não vai ser a base do seu ensino médio. E aí eu tô faltando porque... Eu tenho outras coisas também pra me fazer, sabe? Aí eu preferi faltar na escola esses dias. Será que não vai ser tão interessante pra mim ir? Já que eu fiz as minhas provas esse bimestre. Pra eu focar em outras coisas. Que pra mim vai fazer mais sentido. Entenderam? Mas é isso. Vamos pra escola. Mas eu entro de férias dia 14 também. E... Semana que vem eu vou ter que ir. Mas é isso. Foi esse o meu breve resumo. Tipo que eu não estou indo pra escola essa semana. Então agora vamos planejar o meu dia de hoje. O meu plener. Já virou lei planejar o meu dia para eu poder ter uma rotina organizada. Como eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer? Sem saber o que eu preciso fazer. Então o plener me ajuda muito nessa questão. Mas a minha escolha de plener esse ano não foi muito boa. Porque eu não gosto muito desse que eu tô usando atualmente. Olha o dia como tá lindo. Azulzinho. E tô aqui já com o meu cafezinho. Era pra eu estar sentada ali no sol pra eu tomar um solzinho. Mas não animei não. Tomei o meu café. Agora são 11h33. E agora eu vou ir no supermercado pra minha mãe. Pra comprar algumas coisinhas. É três coisas assim. É esmalte uma hora que ela pediu. Então é isso. Vou levar vocês comigo. Tá? Como a gente não tem carro, a gente vai de a pé mesmo, meus amores. E é isso. Vamos lá. Não é um supermercado, gente. É uma vendinha que tem aqui onde eu moro. Que é o único lugar que tem também. Então tudo que a gente tem que comprar de última hora tem que ser aqui mesmo. E minha mãe queria que eu pegasse um esmalte pra ela. Então eu tava procurando aí. E um óleo também. Uma hora procurando o esmalte certo. Jovens, eu já cheguei aqui. E eu tô indo almoçar. Eu comprei só um esmalte e um óleo que minha mãe pediu. Mas agora eu vou almoçar. Porque eu vou ter que ficar no restaurante do meu pai até minha mãe chegar. É isso. O meu almoço de hoje. Arroz, feijão, frango e alface. Gente, eu tô tentando ser mais saudável, sabe? Tá bem difícil. Na verdade não tá tão difícil. Eu achei que seria mais. Mas é isso, meu almoço. Só o alface aqui de saudável, né? Mas tudo bem. Diminui a quantidade de arroz. Comi muito, muito, muito. Aos poucos eu vou me adaptando. Jovenzinhos. Agora eu tô aqui no restaurante do meu pai. Que eu vou ter que ficar aqui enquanto a minha mãe não chega, né? E aí eu vou aproveitar esse momentinho pra eu ler. Porque eu tava mexendo no celular e minha vista já tá doendo, sabe? Tô tentando tirar um pouco isso. Aí eu vou aproveitar esses minutinhos pra eu ler. Vou deixar no cronômetro do meu celular. Então não vai ter como eu gravar pra vocês verem ainda, né? Mas ó, já peguei minha garrafinha de água. Que eu vou ser disciplinada de beber duas dessa aqui hoje. Eu gosto de seguir os horários, mas eu nem acabei da manhã ainda, ó. Já tenho começado a natagem, mas isso vai dar certo. Aí tá aqui minha garrafinha de água. E eu vou ler esse livro aqui, ó. Seria Realizamente Milionário. Que tem um ano que eu tô lendo ele. Mas eu já tô... Falta isso daqui pra eu terminar, ó. E eu vou terminar ele essa semana, se Deus quiser. Semana já tá acabando, né? Então eu vou ter que terminar ele por esses dias. E já tô aqui com minha bolsinha que eu gosto de fazer marcações com o meu marca-texto. E é isso. Vou ler por aqui. Agora eu vou deixar, tipo, rodando 30 minutinhos, 20 no meu celular, pra eu ler. Minha mãe já chegou lá, então eu já vim pra casa. Mas olha a situação do meu cabelo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma finalização. Eu não vou finalizar. Eu vou molhar ele, passar creme e tudo mais. Porque hoje eu vou pra casa da minha irmã. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. É isso. Porque a situação que tá, não dá, né, meus amores? Minha autoestima depende, assim, 100% do meu cabelo. E nesse vídeo ela estava no chão. Porque meu cabelo estava muito feio. Então eu falei, não, vou dar um jeito nisso aqui. Como eu já havia lavado ele no dia anterior, só não tinha finalizado. Eu passei um creminho e fiz uma finalização básica, sabe? É impossível eu gravar um vídeo aqui de uma rotina organizada. E estar com o meu cabelo sendo os piores momentos. Então, eu finalizei. Fiz aquela finalização que nem que vocês podem ser consideradas uma finalização, né? Mas só pra eu conseguir usar ele solto, gente. Que minha autoestima realmente depende do meu cabelo. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu tenho que deixar o meu sol carregando. Mas antes de deixar o meu sol carregando, eu vou fazer um lanchinho pra tarde. Eu vou fazer uns ovos mexidos com banana, que eu amo. Eu vou fazer pra mim, eu vou fazer pra minha irmã também. Aí eu vou no serviço dela levar pra ela. E aí meu resto da tarde vai ser lá. Que eu amo ficar lá com ela ou conversando, enfim. Enquanto o meu sol carrega. Vamos lá, jovens. Vocês vão fazer uma amalete aqui. Eu vou fazer com dois ovos, uma banana e uma fatia de queijo. Primeiro eu vou fazer pra mim e depois eu faço pra minha irmã. E agora uma banana que eu amasso aqui no meio mês, que fica melhor. Só que uma dica, a banana tem que tá bem madurinha, sabe? Que com o verde fica... não fica tão bom. Parece que vai ficar ruim? Parece, gente. Eu também achava, mas isso aqui é a melhor coisa que existe. Olhem como ficou, gente. Eu deixo ela bem coradinha, assim. E o queijo derreteu. Ai, ficou uma delícia. Sério, por favor, façam. Por favor. Ficou muito bom. Jovenzinhos, estou na casa da minha irmã agora. E eu vou tomar um banho pra gente ir pra academia. Porque eu tô pura poeira. Porque a gente veio de moto nisso aqui. Olha isso. Meu rosto tá com poeira. Mas enfim. Vou tomar um banho agora que eu vou na academia, gente. Vou fazer um aula de experimental hoje. Eu tô ansiosa porque eu sou uma franguinha. Mas vai ficar uma gracinha de barbosa. É isso. O lookinho dela pra ir pra academia. Meus amores, coloquei essa blusona. E aqui por baixo um top de academia mesmo. Que eu comprei mesmo sem... Essa leg da minha irmã. E o tênis dela também. E é isso. E a filha dela também. Chata. O que vocês acharam? Que nada é bagunça que eu fiz. Mas eu acho que eu amei. Gente, eu amei essa leg e amei esse tênis. Eu vou ter que comprar um. E aí, estou aqui, gente. Treinando. Vou ficar grandona. Meu primeiro dia. Já vem se eu cheguei agora da academia. Já vou colocar meu pijama porque a gente vai comer um hambúrguer agora. Sim, gente. E pra academia pra comer um hambúrguer depois. Mas enfim, porque hoje é sexta-feira, entendeu? Eu já estou. E eu já estou me sentindo... Grande. E que eu vou colocar meu pijama agora. Que está muito frio aqui. Nossa. Quero ir à internet até que é muito ruim. Então, não consigo nem assistir uns stories e um filmezinho. Mas é sobre. Jovenzinhos, tentei organizar a minha rotina com vocês. Deu super certo. Eu consegui fazer muitas coisas. Consegui seguir a minha alimentação saudável. Gente, até pra academia eu fui. Inclusive, eu quero continuar aí com essa rotina. E aprimorando ela mais e mais. Pra ficar cada vez mais produtiva e organizada. Mas até então, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de estilos de vídeos assim, de vlogs. Não se esqueçam de curtir. Pra eu sempre estar gravando pra vocês. Se inscrevam no canal também. Para não perder os próximos vídeos que eu postar. Também me acompanhem no meu Instagram. Que eu sempre posto coisas por lá. Posto mais no meu dia a dia. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.